Vem cá, eu acho que eu vi outro aqui. Eu vejo rastro, eu vejo rastro. Na minha tela eu não vejo. Eu não sei se tem que compensar. Vem cá, ali ó. Reta ali ó. Ah, pode crer. É um pouco mais alto. Isso. Errou! Nossa, mas é meio bugado. Porque eu erro pro lado. Olha, nada a ver. Nossa, esse tiro foi perfeito. Pois foi alto. Ele explode onde ele quer explodir. Não, eu tô atirando no mesmo lugar. Eu não tô nem mudando a mira. Foi alto, tem que baixar. Não, não tem que baixar. Ele explode onde ele quiser. Atira daqui de cima da ponte. Talvez lá do lobby você consiga. Daqui de cima da ponte eu acho que é melhor. Acho que tem uma janelinha lá que dá pra ver certinho. Vê daí. Acho que foi. Foi. Foi? Acendeu. O que mais, hein? Calma. Não, tem barulho. Olha uma luz lá. Olha esse mapa. Olha, ficou de dia. Eita, congratulations. Continua em endgame. Acabou, é isso o easter egg? Fechou. Fechamos, é isso? Achei que tinha mais. Quer dizer, não que seja ruim. Muito foda. Muito bom. Vamos pro porra louca agora então, né, velho. Esperava uma ganha um fight. Eu, 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 eu... Eu achava que tinha mais. Quando eu joguei, eu achava que tinha mais, velho. Olha esse mapa. Ou talvez foi porque eu não participei fazendo direito, então... Olha, virei, virei. Ah, não tem boss fight? Ah, já tem boss fight muito bonito. Bastante, né, velho. Nossa, o mapa fica bem mais bonito. Eu achei muito irado, velho. Ficou bem mais bonito o mapa, não ficou? E a música? Ai, fiquei preso. A música é outra que eu achei muito boa também, velho. É, a música tá maneiro, a música tá maneiro. Nossa, tá muito bonito, velho. Pô, eu quero fazer pelo menos um backup pointzinho, né, cuzão? Pois é, o Jeff perdeu, ele tem que mandar o VOD da hora pra ele. Pois é, mano. Eu tô gravando, eu tô gravando. Ele vai ver o vídeo. Ah, é, tem o vídeo também. Mas ele tá aqui com a gente. Ele ganhou, se tem conquista, ele ganhou. Tá com 23 down, mas tá vivo. Mas tá aí, eu tô mantendo ele aqui. Ó, eu vou manter ele vivo de novo, ó. Aproveitar esse cabum aí. Eu quero fazer pack a punch. Mas eu vou lá fazer um pack a punch e depois eu peco o zipline e venho salvar ele. Ah não, 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 ah não, ah não, ah não. Não. Ainda bem que teve esse cabum, mano, senão tava morto. Ah, não dá pra fazer outro pack a punch. Ainda bem que teve esse cabum, mano. Me tem um pouquinho só da música aqui. Let her ouvir. Olha a camuflagem. Segura o zumbi aí, por favor. É, vocês já tinham visto algum estrag de mapa que virava de noite, padia? Não, pois é. Muito não, né? Que caralho isso, mano? Tiradíssimo, né? Muito foda. Você já tinha feito esse drag? E ele não só vira... Já, já. Acho que ele tem um... Ele tem um filtro de cor aqui. Tem, tem um filtro de cor, velho. Tá bem mais colorido, tá bem mais bonito. É... Não tem que me sentir mais bonito. Só porque eu sou. E a música nunca mais para de tocar. Não que eu esteja reclamando, só tô perguntando. Eu tô cantando, né? Essa f***ing loud ass music. É, muito alta. E se clicar em endgame acaba mesmo, será então? É, com certeza, é. É, só faltou um bossinho, mano. Pra mim, easter egg de zombies agora tem que ter boss. Ah, mas pô... Pô, fala sério. É, esse aqui foi um dos primeiros map que saiu de custo zombies. Nem precisou de boss, né? Até porque o boss desse mapa já é chato bastante e a gente precisa dele pra fazer tudo, né? É que ele tem tanto a future f*** que não tem mapa que sai hoje em dia, tá ligado? Pra eles terem botado um boss talvez não fosse tão difícil. Uhum. Ah, acho que foi opção mesmo. Acho que eles já botaram dois... Você tem que matar dois boss pra poder concluir, porra. Porque senão você não pega o corvo, tá ligado? Ah, mas esse boss nem é tão boss assim. Ah, é difícil, cara. Ele só tem vida pra caralho. E te derruba e se te derrubar no meio de um monte de zumbi é um abraço. Não, eu sei. Alguém morreu por causa dele. É, se esses caras que quiserem esse mapa aqui tentassem fazer um boss, ia ser iradíssimo. É, se eles tivessem uma aranha naquela, ia ser escroto. Ah, o boss da Derizer. Pra mim o boss da Derizer é o meu favorito, velho. Sei nem qual é. Ah, o meu também. É aquele keeper gigante lá que você tem que se esconder, usar a DG4 lá que é a lança gravitacional. É aquele que a gente morreu com o Stolen, com o Stolen, morreu com a arma e a gente ficou na merda. Não, 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 não. Esse aí é da Zetson Bonoshima. Porque aquele eu fiquei muito puto. O único que tinha arma morreu e a gente ficou lá. O mapa do Derizer é o dos arcos, o S7, que você gostou lá. Eu não lembro de boss nele, não. Não lembro do Steregg. Não lembra daqueles fantasminha? Fantasminha Camarada? Tá vendo? É um daqueles gigantes, velho. Ele solta um ataque de raio e a gente tem que se esconder atrás das pilastras pra não tomar um ataque. Esse aí, esse aí acho que é o melhor boss dos ondas. Ah, pra mim não faz falta boss, não. Eu sou de outra época dos ondas. Você é muito Nutella. Esse boss de Derizer Zendrack pra mim foi o que fez o Derizer Zendrack e o Steregg mais próximo do Dimun. Porque pra mim o Dimun é perfeito. Qual? O que? O Steregg Dimun é perfeito. Esse do Derizer Zendrack chegou perto. Mano, eu tô boostando aqui, velho. Eu subi de level rapidinho, muito bom. O Steregg da Gorode é o meu favorito. O da Gorode, o boss da Gorode também é muito bom, mas não é tão difícil assim. Pô, tinha que ter como empurrar o Jeff pro drop ali, ó. Ele pegar os ondas do lado. É, né? Ih, o Jeff bugou, não tá... Ah, morreu agora. Tinha uns 5 zumbis na frente dele e não tava matando ele. Eu acho melhor o mapazinho até agora, tipo os tozumbis. Ah, melhor, hein. Do BO3, melhor. É o melhor, é o melhor. O BO3 é o melhor. Realmente... Superou as expectativas. Ele é muito bem construído, em todos os sentidos. Sim. Isso que eu gosto. É, ele só tem um problema. A porra da árvore sem caule lá que me fodeu. Entendi. Oh, mano, eu fiquei puto com aquela árvore, velho. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Que aí dá pra gente ficar camperando dentro da sala do Pack-a-Punch. O arquinho tá matando bom? Ah, ele mata até, mas... Tem que juntar todos os zumbis juntos num círculo só e atirar. Aham. É, a música parou, né? Tá matando ainda, de boa. Parou. É, tá fazendo falta, eu falo a verdade. É. Uma porra de um silêncio escroto. Mano, aqui não tem abandono. O Jeff vai até o final com a gente. Ah, se a gente for camperar, não tem como. Tem, eu venho aqui, salvo ele e volto pra lá. Entendi. Tem, e o zipline cai na frente dele. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu só preciso de um Max Emma pra começar a camperagem. Eu, sinceramente, não sei. Eu preciso de outra arma. Eu pego o STG ali e vou pegar a Punch. Vou comprar o Mully Kick e vou pegar a terceira arma. Ah, é verdade, tem isso. Coming up. O que que tá pra cá? O que que tá aqui em cima? Vamos aqui. Nossa, dá pra pular aqui. Mano, só pra esse mapa deixar... Deixar pular quase que todas as áreas, né? Não vale, mano. Esse mapa é uma delícia mesmo, velho. Esse mapa virou o meu preferido BL3 fácil. Tô falando pra fazer P.K. Punch no lança-chama. Será que faz? Boa pergunta. Não lança-chamas tão lá na mesa? Não sei. Eu sei que a gente tem 10 minutos pra encerrar a partida porque vai começar o jogo do Lakers. Entendi. Você realmente acredita que você pode simplesmente destruir o jogo do Lakers? Pô, e aquela porta que eu achei que abria não abriu, né? Engraçado. Não, eu falei pra você que não tinha cara que abrir. É você que se bloqueia. Ah, tem cara que abre sim. Não parece nada nesse mapa, você será. Moral. Tem até um cadeado nela, velho. É prova de que não abre, tá trancada. É só área de spawn do zumbi mesmo. Aqui também é uma decepção no abrir. É, só uma coisa que eu acho que poderia ser melhor é o tamanho do mapa, né? Ele não é tão grande, né? Porque é o tamanho do mapa de multiplayer. Não tem tipo área Z. Sim, mas eu não achei pequeno. Eu acho que ele é um tamanho bom até. Eu também achei o tamanho razoável. Eu acho mais ou menos. Ah, você é muito Nutella no zumbi, né? Ah, calma sua boca. Tem que ter muito simplod. Porra, eu sou da época que COD não tinha nem perk, entendeu? Eu sou da época de Nath Deran Totten. Entendi. Aquilo é mapa bom, velho. Três salas... Ah, eu ia pegar o plan emitor. Três salas e zero perks. Não, tem mule kick agora. Despedi o cola, peguei. É, vai vir o Max Samo agora, ó. É. Jogar o fogo no cajou que já pega fogo é foda. Ih, dá pra fazer. Dá pra fazer o pega-punha que eu entrou. Ele virou o Kuru no cajou. Ah, ele vira... Nossa, que foda. Ele vira a arma especial da Gorod Clove, velho. O dragãozinho que fica no braço. Tá ligado, pirata? Tô ligado. Mato fé. Que louco. Mas será que eu tenho outro ataque? Será que eu não tenho punho? Ah, mas quando eu ataco ele faz um barulho de dragão. Eu acho que é infinito o fogo, mano. Não tô vendo em lugar nenhum a marcação de... limite. Ó, o Max Samo aqui. Partiu, Camperá? Partiu. Eu vou só pegar a STG no caminho aqui. Mas eu vou ficar com o BKP. Pedeu pra fazer um BKP secundário melhor. Ah, tem secundário? Tem. Underwall tá valendo. Apesar de que eu prefiro outros. Vou tentar mais um, vai. Dead wire tá valendo. Calma aí que eu já vou salvar o Jeff. Você vai tentar ficar tomando o Jeff e vai estragar a Camperagem, porra. Você abandona muito os soldados. É, ele vai terminar com a gente, só vai tá morto pra sempre. Caralho, ele foi mesmo. É que se você morrer aí eu não vou te salvar não. Vai vir aqui sim. Vem o pirata também. Vai também, vem os dois juntos. Fora que ele vai morrer de novo já, já morreu. Claro que vai morrer de novo. É meio revivido, vou falar a verdade. Achei que eu tinha revivido, acho que o zumbi me empurrou. Bom, deixa eu fazer um P.E.K.K.A. Punch duplo aqui. Vou testar o quanto esse fogo aqui mata. Fica preparado pra atirar se der merda, mas deixa eles chegarem perto aqui. É, dá merda. Pode atirar. Ai, ele esquenta uma hora. Ah, tem um bagulho no braço ali, ó. Aqui, o Intel no World War 2 chama Memento, né velho? Chama, chama. Eu lembrei do colono, naquela bosta, velho. É. Não é, naquele jogo não tem a merda de Memento? Tem, tem, tem. Ainda bem, porque eu falei isso no vídeo, ia falar besteira. Mano, muito sem graça essa camperagem. É, tá bem fácil. Os caras vêm de muito longe, eles nascem muito longe nesse mapa. É. E eu não preciso nem atirar aqui, eu tô assistindo vocês. É porque ele é todo interligado, né? Você vai pegar as posses laterais. Bom. A Rache tá até matando a saudade. Camperou muito nessa salinha aqui, né Rache? Fala aí. Camperou demais nessa salinha aqui que eu sei. Tá matando a saudade. Bastante recoil até essa STG aqui. Tá acabando a munição já. Tem outro round. Ele vai morrer no 22. Ou não. Preciso. Estou ativo. Isso se acertou? Eu nem sei se esses caras vêm de volta. Aham, a gente tá demorando pra virar já, hein. Meu Deus. Tá demorando, né? Acabou mesmo. Tá demorando a matar, porque eles estão nascendo longe. Eu tô pensando em algum... Eu acho que Camperado vai ser melhor não. Acho que cada um ficar num canto vai ficar melhor. Matando, em vez de só ficar circulando, matando rápido. Se você fica aqui embaixo, eu fico ali no jardim e o outro fica num outro canto, circulando, vai matando mais rápido. Mas aí qual a graça? Porque o spawn é por lá. Não adianta a gente ficar aqui que o spawn vem de lá. Por exemplo, quando eu fui salvar o Jeff, tinha um zumbi nascendo lá. Mas qual o seu objetivo? Você quer ficar jogando até acabar? Peguei aqui, gente. Eu acho. Deixa eu testar um respawn de um lugar aqui. Eu só quero que seja alguma coisa difícil. Você vai na salinha do Mulekic? Lá do Jugger. Sala do escudo aqui, ó. Isso acaba, viu? Tem energia também, se não funcionar aí. E energia também... Pô, tudo bom. Acho que energia é o melhor lugar, velho. Que é o mais isolado. Esse pai é onde mais vai ter spawn. Pô, fala que vai ser zumbi no lobby, eu acho. É, tem energia. É, vamos esperar esses homens que estavam ali com o Jeff. Bom, eu só tenho arco e... Vamo ali, vamo ali pra energia, vamo ali pra energia. Ô, caralho. Vou até levantar o Jeff aqui, coitado. Ai, ele é ruim, vou não. Morrer. É. Meu Deus, é fatal agora. Não, deixa eu morrer. Ih, bugou o zumbi ali, ó. Eita, eu vou morrer junto. Meu Deus. Ai, vai, vai. Misou aí, otário. Calça boa, colhe aqui, ó. Otário, otário. Meu merda, eu devia deixar morto. Não devia nada. Olha que coisa feia. Qual arma que eu perdi? Ah, STG, tá valendo. Pô, perdi o turn. Vacio. Tô falando, ele nasce longe. Eita, porra. Ó, aqui a energia nasce gente pra caralho, velho. É, então. A energia nasce gente pra caralho. Ah, tem uma janela aqui. É, aí vai ficar mais completo inteiro, hein. Só melhorou aqui. Já pensou essa porta aqui abre do nada, velho. Pô, deixa eu pegar esse Stakel aqui só pra pegar o Jugger. Nossa, tá nascendo... Eu sou do lado do Lobby, velho. Nasce, tô falando, ele nasce longe. Ah, não, tu tá aí, é, tá. É, mas isso é um problema, acho, de quase todo mapa de CZ, velho. Não é problema, né. É meio que um padrão. Já naqueles mapas de challenge e tal, que são muito rápidos. Aí trolou. É, tinha um crawler no meio do caminho, velho. Foda que eu não tenho... Eu não tenho bala de arma normal pra ir lá. Pô, mas aí é melhor mesmo. Os zumbis estão indo pra ir muito rápido, velho. Valeu, Piratex. Vou ali pegar o Jugger rapidão e já volto pra ir. Ele tá sepando na rede novo. Vale lembrar, você tem o escudo. O escudo atira. Só que é só três vezes. Tem mais não, na verdade. Tem que pegar. Nossa, verdade. É aquela Lavantito pull down, mano. É verdade. Verdade. Será que ela já tá ativada lá agora? Será que já dá? Tem que testar. Foda sair daqui agora. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Vamo lá, vamo lá. Ah, Death Machine. Vou até aproveitar pra pegar o escudo aqui. Agora eu te libero o caminho. Tem uma turma nas minhas costas aí. Fica esperto aí. Onde que era? Ah, aqui é o spawn. Meu Deus. Não, não autorizado. Ah, mas deve ter alguma coisa aí. Concordo, deve ter. Não, a porta abriu, não. Ah, não, não, não. Não, a porta era abrindo. É, sim, 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 sim. Ah, isso aí pra gente não perder muito tempo, a gente pode olhar lá no fórum, de repente, do mapa. Aham. Tem que salvar um zumbi. Ah, é essa bosta que vocês estão aí que deixa crawler, velho. É, ele deixa uns crawler. Foi isso que me fudeu quando eu saí pra pegar o Jugger. Não, não, não. Não, tá acabando, não. Não, tá acabando, não. Não, não, não. É só um zumbi. Ah, eu vou comprar munição ali da PSH. Fui, tava dando um double pep também. É o meu flamethrower com um Peca Punch. Você olha que ela tá lançando um foguete aí, mano? Cara, que sem graça você, pirata. Que que foi? Eu fiz nada. Que sem graça? Eu aqui juntando o zumbi todo, ele passou e os zumbis sumiram. A sua jornada endere aqui. O Double Tap é aqui, né? Tá escura essa sala agora, mano? Agora que ficou de dia, aqui dentro ficou escuro. Você sabe, eu sou, na verdade, muito fustoso. Repare sua horda! Aí, ficou o Crawler, deixa aí. Deixa a Crawler que aí salva o Raul. Só sete o quê? Falou? É o Ristófio. Bom, esquece o Crawler. 9, 9, 9! Emergência é o tiro! Mano, parece que você vai levantar a voo com esse Flamethrower aí, velho. É, ele não é tão bom, não. Ah não, se bem que ele só demora pra matar o zumbi. Acho que é igual o Nuke. Ele tá morto, mas ele continua te irritando um pouco. Ó, acho que é o último aqui. Tem um outro aqui também. Vou matar, vou matar. Vem aí, vem aí. Deixa eu ver aqui. O que aparece lá? Raid? Não, não, raid? Uma coisa assim. É, raid não autoriza. É, raid não autoriza. É, raid, ok. Ultimate Guide. Pack a punch. Flamethrower. Raul. Eu tô num jardizinho aqui, velho, na cabana lá do céu. Só pra segurar o Crawler aqui pra eu dar um mijão. Aqui, ó. Unlocking the air raid. Ah, tem que achar os três rádios. O rádio tá aí, inclusive. É, o daqui já tá ativado, eu acho. Tem um aí, uma sala do Jugger. Já ativou. Já ativou. E o outro. Falta um. Ah, o outro eu não sei. Bom, deixa eu mijar. Deixa eu mijar. Tá lá embaixo, naquela salinha do Corvo da... Qual salinha? Naquela do Corvo, onde tá a Vitrola, lá. Ah, tá. Vou lá ver. Eu acho que é lá. Eu tenho certeza. Vamos ver. É, aqui do lado do coisa, inclusive. Ah, rádio, rádio. Eu sou meio cego pra rádio, hein, gente. E a Vitrola? Serviu pra quê? Será que tem mais Vitrola? Vou até ver isso aqui. Gente, eu posso estar cego, mas vocês estão vendo algum rádio aqui? Cadê? Descobriu onde é o rádio? O pirata acho que é aqui na Vitrola, aqui, mas eu não tô vendo nada. Eu achei que era, mas eu não sei. Bom, deixa eu ver. Tenta achar aí, seu site na Vitrola. Eu vou ver aqui no tópico o que ele fala. O pirata desceu aí, vai olhar. Ó, a minha foto tem que ir pro Crolla. Fica esperto que pode renascer, hein. Ah, tem as imagens. Deixa eu ver as imagens aqui. É, ó. Esse aqui é o do Coiso, beleza. E o último. Esse pá tá ali na salinha onde fica o... Não, é fora. Aí onde tá o pirata, não? Não, aqui não tá, não. É, aqui do lado de fora aqui, mano. Acho que é aqui, ó. Ah, aqui, é aqui, ó. Nossa, é diferentão. É esse aí. É RAID AUTHORIZED. Ah, eu acho que é trap, se pá, isso. Ah, acho que não, hein. Ó a sirene. Tá fazendo uma sirene. Ih, tá vindo uns bagulho do céu. É trap, tá vindo uns delinquentes. Olha, olha... Ah, é RAID, né? É RAID, né, velho? Mas, ué, não matou o zumbi. Ah, porque devem... Só tem um crawler, né, velho? Se o pá... Ele tava debaixo ali, ó. Ele tava ali dentro. É só uma animação, né? E aí ele mata... Ele tava ali dentro. Deixa eu ver se ele mata agora. Não dá pra ativar. Calma, calma. Deixa eu ver o que faze. Agora eu entendi o que que é. Espera aí. Deixa eu ver o que que fala aqui da vitrola. Acho que ele não fala nada, velho. Airstreak, eu falei. Airstreak. Aqui o streak, cuzão. Tá pensando o quê? Caralho, veio avião no mapa e os caralho. Ele se mapa, velho. Vai tomar no olho do cu, esse mapa. Eu falo que era de fazer um bozinho. Um mapa que tem esse tanto de coisa programada. Ah, deixa que você chorão. Vai tomar no olho do teu cu, Arash. Não for. O mapa é bom pra caralho. Você quer arrumar defeito. Não, o mapa é bom pra caralho. Boizinho, meu pau no teu cuzinho. Tem que aprender que nada é perfeito nessa vida. Você que é muito insatisfeito na vida. Ahn... Ativei de novo aqui. Quero ver direitinho. Pô, na hora que eu ativei a trap, eu não sabia se o barulho era daqui ou daí. Ah, os aviões indo. É, mas ele não mata nada, hein. É, mata mesmo nada. Vamos acumular uns zumbis e fazer pra ver. Achou a vitrola aí, Arash? Não. Bom, vou virar aqui pra gente ver qual é. Eu vou acumular uns zumbis aqui e ativar pra ver. Acumula aí também. É, tu tá aí, Abeliz? É, cada virada de Raul. Olha a música de virada de Raul. É. Animal, ó. Nasce tudo com o Jeff, mano. Olha lá. Ih, nasceu o Boss aqui. Por isso que tem essa música dele. Ah, a música é do Boss. Pode ficar descreta. Se pá, essa porra mata o Boss, né? Talvez. Já tem zumbis com vocês aí? Ah, já tem alguns aqui já. É, eu tô com uns 5 só. Vamos lá, Turma. Ah, o Boss tem o teleporte aqui em mim. Porra, pra que você foi atirar nesse escroto? Ué, gente. Talvez esses aviões se matam por área, tá ligado? Pode crer. Bom, vou ativar aqui. O pirata tá com alguns ali. Eu tô com alguns. Eu tô com um monte aqui também. Ó, tão vindo. Caralho, eles vêm de longe, cuzão. Tá aí, matou. Matou, matou. Matou todos aqui. Só não matou o Boss. Irado, velho. Irado, velho. Olha isso. Olha esse Boss, cuzão. Ih, morreu. Morreu. É, esse Ball dá bastante dano nele. Eu dei uns 4, 5 tiros. Ele já teleportou. E agora mais esses. Morreu. Olha que maneiro. Score String o caralho, hein? Vamos lá pra camperagem. Você ainda quer Boys? Você ainda quer Boys, velho? É tomando teu Boys, vai. Faltou Boys. Tomando teu Bogs. Vamos lá pra camperagem, lá. É onde? Bora, bora. Ah, é uma energia, né? É. Vamos lá. Deixa eu só chamar o Air Rage mais uma vez. Ai, não vou chamar nada. Fala que eu tô quase sem emo, velho. É, eu tô sem bala até agora no STG. Não veio o Max Zemo ainda. Mas tem bastante bala do arco ainda. Nossa, essa área toda aqui é só spawn, ó. Tem uma janela aqui e uma ali na frente, ó. É, ainda é spawn. Os zumbis estão todos passando lá agora. Dá pra vir lá na janelinha, lá. Vai vir a cabeçada aí agora toda. Olha isso. Ele nasceu aqui e foi pra outra janela, o pau do fumo, mano. Nossa, ele tá vindo lá do lobby, velho. Vai ser lerdo. É, isso que é foda, né? Tem que esperar eles chegarem, né? É, mano. Mas porque, pô, quer saber round 22 é o fim da vida, né? Então, whatever, vamos viver a vida feliz. Nossa, agora tem que dar três porradas pra acabar essa porra aí. Agora veio o Max Zemo. Alguém desistiu. Não tinha nada de legal. Vou ficar nesse corredorzinho aqui, velho. Nem sair desse corredor. Esse corredorzinho aqui vai ser... É, o corredor é foda porque vem de dois lados. Acho que seria o mais rápido que seria aqui mesmo. Viu? Rapidão mesmo. Mas foda que essa porra desse arco faz uma fumaça do caralho. Eu não vejo nada. Não é? Ainda bem que não me dá dano esse explodão dele. É mesmo aqui que eu achei que ia ser um pouquinho mais rápido pra lerdo, velho. Olha, esse arco é muito bizarro, velho. Ele não vai onde você não iria. Parou de atirar pra eu morrer, né? Eu não parei. Eu virei pro outro lado. Eu matei, virei pro outro lado pra atirar. Quando eu voltei, se o Thiago tá morrendo. Eu vejo ali que ele tá atirando. Eu vou pegar o Cabu. Quando eu vejo dois caras com zumbi, ninguém atirou, tá ligado? Bom, já deu, já deu. A gente já fez tudo no mapa, velho. Na moral, essa campeiragem vai ser eterna. É muito lento, velho. Pois é, pois é. Já deu, já tô feliz. Eu vou ver o meu jogo do Lakers. Mapinha excelente. Eu sou eu, eu sou eu. Eu só quero ligar as traps. Eu quero ver as traps como são, velho. Tem trap pra caralho no mapa. Eu só vi uma trap só. Ah, essa aqui é de choque mesmo. Tem a da ponte lá, que é tipo um flog. Não, já morri. Deixa eu morrer mesmo. Essa aqui é uma. Caralho, mapa pica, velho. Mapa pica, velho. Deixa eu ver essa aqui. A da ponte é igual a do Chinonuma, né? Sim. As outras todas eu acho que são de choque. Exatamente. Chamou, é, Raid. Eita, aqui não tem saída. Nossa, aqui dá pra camperar também, Spy. Aqui é onde pegava a que é a luz das kills. Aqui talvez seja mais rápido. Aí, Jeff, me revive aqui, Jeff. Porra, te revivi tanto, vai me deixar na mão, né, Jeff? Caralho. Só te revivi pra cara. Mas valeu. Você tem 40 downs, velho. Pode encerrar aqui. Pode encerrar, pode encerrar, pode encerrar, que já deu. Nossa, que mapa bom, porra. Muito bom, muito bom. Vai ser foda achar outro desse pra jogar. Obrigado. Obrigado.